A esta casa, oh meu rei, que eu possa santa, 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 santa E santo eu serei, anjoso e santo, santo, santo A esta casa, oh meu rei, anjoso e santo, 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 santo Na poesia da canção, no pulsar do coração Vejo a mão de Deus, sinto a mão de Deus Na emoção que estou sentindo, eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo, eu vejo a mão de Deus Na tua liberdade querido Vejo a mão de Deus O sol nasceu O sol se pôs Fica a mão do mestre O ano vem O ano vai Fica a mão do mestre Aleluia Sobre nós a proteger Sobre todos posso ver Nesses dias Nesses dias Vejo a mão de Deus Sinto a mão de Deus Sinto a mão de Deus Você Você está aqui A sustentar Me aceita Me aceita Me aceita Mesmo assim Tu sabes que eu não tenho lugar Sabes que não consegui Por mim mesmo Eu 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 sou contra o mal que... Cante isso, diga isso Mas com Jesus Você vai vencer Só devo confiar em ti Leva seu nome ao céu Quem sabe canta Sou contra o mal que há em mim Sou contra o mal que há em mim Dá pra me aceitar assim Eu vou tentar mudar Preciso ouvir Eu vou Me aceita Me aceita Me aceita Me aceita Meu Pai Ele te ama Ele te ama Ele te ama Meu Pai Muitos falam mal de mim Eu adoro Eu não vou Te falar Vou desci Mas Sei que me entendi bem Eu vou Eu v use meus irmãos Querido Lá no céu Abraço teu irmão E vamos cantar abraçados A sustent atossa Não mal que há em mim, sou contra os maus ideais, dá pra me aceitar assim, eu vou tentar mudar, preciso ouvir sua voz, dizendo o rei onde está, me aceita o rei onde está. Não mal que há em mim, sou contra os maus ideais, dá pra me aceitar assim, eu vou tentar mudar, preciso ouvir sua voz, dizendo o rei onde está. Mesmo que caia a mil ao meu lado, ou desde mil à tua direita, não será exigido, porque os seus anjos são os seus anjos de abertura. Eu vou tentar mudar, preciso ouvir o amor, dizendo o bem com o que está. Eu vou tentar mudar, preciso ouvir o amor, dizendo o bem com o que está. Eu vou tentar mudar, preciso ouvir o amor, dizendo o bem com o que está. Eu vou tentar mudar, preciso ouvir o amor, dizendo o bem com o que está. Já sei do amor, meu filho.